Pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um episódio da série de mais CMK, cara, hoje eu tô aqui mandando pra gente concluir o que a gente tem que fazer aqui nessa série linda maravilhosa, que é conseguir dinheiro. Eu tenho que dar um jeito, pessoal, de tirar minha câmera daqui da frente do dinheiro, tá, velho? Como vocês podem ver, minha câmera tá bem em frente. E, cara, eu tenho que dar um jeito, deixa eu... Olha só, ah, aqui, ó, tô tirando, beleza. Tirei, tirei minha câmera da frente, agora sim vai dar melhor aí, vai dar pra vocês verem, finalmente, né, pessoal? Já tava demorando pra eu fazer isso e, olha só, como vocês podem ver, meu Satsuma, pessoal, ele já está aqui com a suspensão montada, a interna montada, por quê? Porque eu já adiantei aí, mano, porque eu fiz isso no começo da série e, cara, como eu resetei o save, eu tenho que fazer tudo de novo e fiz em off, tá? Mas, beleza, aqui o que acontece? A gente precisa entregar a madeira, a lenha que já tá lá no tratorzinho e precisa também entregar leite, açúcar e salsicha pra vovó. E, opa, mais ligação aqui, deve ser o Temo aqui, ó. É, mano, o Temo falou aí, mano, que a gente precisa pegar a maletinha lá que chegou, a encomenda. E, cara, tá demorando realmente bastante, por quê? Porque eu não tenho dinheiro de pagar, é pra esses 3,60, que vocês podem ver, eu tenho 3,50 ali. Temos que também comprar os ingredientes do Kiju e aqui temos um peixe, pessoal. Esse peixe, eu tô achando, cara, que eu vou deixar ele ali na churrasqueira, por quê? Porque eu tava tentando deixar ele no fogão, assando, demorou muito e, cara, não assou. Eu não sei como preparar o peixe e tal, pessoal, ó, mas, beleza, colocamos aqui um carvãozinho da hora. Agora vamos ligar aqui nossa churrasqueira. Enquanto isso, a gente vai ali ver se a nossa vãzinha do nosso tio já chegou, tá, pessoal? Pra gente conseguir pegar, meu Deus, olha que moto bugada. Nossa, chega ali igual aquele primeiro, pessoal. Pessoal, o volume do jogo vai tá bem alto mesmo, tá, pra vocês ouvirem aí bem o que tá acontecendo pelo jogo. Vai até por aqui mesmo, porque por aqui é mais perto. E olha só, pessoal, não consigo ver nada, nada, nem o azulzinho da vãzinha do meu tio, tá, pessoal? Nada, como é que eu acho esse tio da gente, mano? O que é que eu tenho que fazer pra conseguir encontrar ele, pessoal? Será que tem que pegar o bebão? Eu achava que quando a gente fosse falar com a vovó, a gente ia encontrar ele lá aqui, tá, pessoal? Mas, olha, eu bato aqui na porta e nada, nada. Faz tempo, mano, desde que eu comecei aqui no MyCMercay, nosso tio nunca apareceu. E olha que eu já fui falar com a vovó, como eu falei pra vocês. Opa, olha só a fumaceira ali da nossa churrasqueira, caraca. Ô, vamos lá pra ver se não tá pegando fogo em nada aqui, né? Caraca, tá pegando fogo. Nossa, o fogo tava mais alto e eu pensei, caraca. Olha o tamanho disso, o tamanho do fogo. Bota um pouco aqui pro... Ó, ficou. Ih, pessoal. Nossa, deu ruim aqui. Sabe o que eu vou fazer então, pessoal? Olha só. Beleza, vou colocar aqui, vou meter carvão aqui dentro da hora. Agora eu vou ligar de novo aqui, mano, e vou é dormir. Nossa, eu tenho certeza que não vai ter mais nada. Mas pelo menos eu vou fazer o seguinte, então. Um teste. Esse peixe, ele tá demorando. Ele vai ficar podre mesmo já já, mano. Então vamos jogar ele aí no fogo mesmo e vamos dormir aqui rapidão, tá? E antes de dormir, deixa eu tirar aqui o nosso telefone da tomada, pessoal. Por quê? Pra o bebão não acordar, a gente tá aí duas horas da manhã, tá, pessoal? Eu preciso dormir aqui mesmo, mano? Porque tá cheio ali, meu sono. Eu poderia fazer um café, mas não. Vai que ele vicia no café, né? Da hora. E, é, acordamos aí, mano, de madrugada, como vocês podem ver. Olha só, chega, tá escuro. A churrasqueira ainda tá lá. Eu acho que é tranquilo a gente deixar a churrasqueira aí a noite toda aí. Parece que elas não acompanham o tempo, tá? Mas é isso. A gente acordou aqui quatro horas da manhã. Dá pra gente começar aqui a fazer algumas coisas, tá? Tipo, comer... Porque a gente vai lá na casa da vovó seis horas, que é o horário que ela tá, tipo, disponível. E, opa, olha o nosso peixe, mano. Carbonizou o nosso peixe. Dá pra comer? Não, não dá. Caraca, carbonizou o peixe. Mas tudo bem, né? Não vai ficar por isso. Por quê? Uma coisa que eu também tenho que falar pra vocês é que acabou a água, tá, pessoal? A gente tem que... Eu paguei a conta de água, mas, mano, parece que não tá descontando aí, velho. Parece que não tá funcionando aí pagar a conta de água, porque acabou a minha água. Vou pegar aqui uma salsicha pra gente colocar na churrasqueira quando ela se acender, quando ela pegar. E aí, como vocês podem ver, acabou o resto das minhas comidas, tá? Não tem mais comida aqui, mano. Então, a gente precisa também vender a madeira pro cara e ir lá no mercado em seguida, tá? Boa, finalmente aqui deu certo agora, mano. Vamos pegar aqui na salsicha e vamos colocar aqui no churrasquinho, né? Olha só. E é isso, pessoal. Agora vamos esperar aqui na salsicha ficar pronta, tá? Pra gente poder comer, né, mano? Eu preciso comer, cara. Olha a fome como tá, o estresse também. Ué, faltou luz? Ué, tá sem luz aqui, mano. Eu vou ter que comprar fusíveis. Não é possível que eu vou ter que comprar fusíveis. E como é que eu vou tomar banho se nem água tem? Nossa, eu me ferrei, cara. E eu não posso ir lá no rio, mano, porque as salsichas aqui já estão prontas. Tá ficando prontas, tá? Deixa eu ver. Ó, tá matando sim o estresse. Eu acho que elas ficaram prontas, tá, pessoal? Só que a textura tá meio ruim. Comemos, matamos o estresse. Agora aumentou um pouquinho a sede. Deixa eu pegar aqui uma cervejinha. Ainda bem que tem uma caixa de cerveja lá na cidade. Da hora. Botamos aqui a tomada do telefone pra gente receber ligação. E aqui temos, olha só, açúcar, salsichas e leite pra vovó. Então, é isso, pessoal. Agora, a gente vai ter que esperar daí o horário. Já são o quê? Vai dar 5 horas agora. Vamos dar mais uma salvada aqui, tá, pessoal? E top. Se eu não me engano, ali tá dizendo que hoje é sábado, tá, pessoal? E eu acho que sábado a vovó ainda tá em casa. Porque falou que era de segunda a domingo. E aqui já são exatamente 7 horas da manhã, tá? E agora, olha só o que a gente faz aqui. A gente desliga aqui a energia, tudo. Porque agora, pessoal, a gente vai entregar madeiras. E em seguida, a gente vai no mercado comprar leite, açúcar e salsicha pra vovó. E o Satsuma a gente vai deixar pra depois. Eu tô esperando a van do meu tio. Tô esperando... Tô primeiramente tentando sair da minha crise financeira, tá, pessoal? Porque, mano, eu tô precisando muito de dinheiro. E quando sair dessa crise financeira e tiver bastante dinheiro, aí eu vou com o carro velho lá na casa assombrada buscar as rodas do Satsuma pra aí, finalmente, a gente ter o Satsuma montado, tá, pessoal? E, opa, vamos lá. E olha só, o lugar das madeiras é bem ali. É lá no celeiro, mano. E aí sim. Finalmente eu vou fazer aqui meu primeiro trabalho. Consegui vender aqui minha primeira madeira aqui, mano. Primeira vez aqui vendendo a madeira. Ainda bem que o tratorzinho, cara, tem gasolina. Não, na verdade errei. Não é gasolina que a gente usa no trator. É diesel, mas tudo bem. O que importa é que tem. Agora vamos deixar o capacete bem aqui perto da moto. E agora eu vou pegar aqui o nosso trator logo em seguida, mano. E já vamos lá, tá? Banho eu vou deixar pra tomar, talvez, na cidade, pessoal. Porque nosso barco tá lá na cidade. E aí eu deixo pra tomar banho lá na cidade mesmo. Top, já tá tudo engatado. Agora vamos ligar aqui o nosso trator. Como é que liga? Vai, liga. Ligou, ligou, ligou. Aí sim. Beleza, agora. Passou marcha. E tira o freio de mão. Onde é o freio de mão? Aqui, pessoal. Olha só. Agora vamos colocar na marcha longa. E, pessoal, vim pelo lado errado. Então vamos fazer a curva aqui. Olha só. Caraca, eu tô dirigindo o trator, mano. E é tranquilo dirigir o trator, tá, pessoal? Eu achei super tranquilo. O único problema é que ele é bem lento, tá, pessoal? Mas, mano, vamos lá. E aí, tem até um radinho aqui, ó. E como a gente usa o radinho? Caraca, eu tô abrindo a porta. Fecha a porta. E vamos acelerar aqui. Vamos pisar tudo que ele pode colocar aí, mano. Pra gente chegar lá rápido. E fazer as correrias tudo hoje, tá, pessoal? Se pá, tendo um tempo aí, ganhando muito dinheiro aí com essas vendas da madeira. A gente pode conseguir aí, pessoal, buscar a roda de Satsuma ainda hoje, tá, véi? Porque, tipo, tendo muito dinheiro, já chego lá no tema e já pego a maleta de ferramenta nova. E já venho já com o Rusco, tá? O carro velho. E a gente já vai buscar lá as rodas. E aí, mano, a gente já monta tudo, já. E ó o farózinho aqui do trator, ó. Faró alto, faró baixo, da hora. E é isso, mano. As madeiras estão aqui, ó. O tratorzinho é pesado, cara. Mal sobe aqui a subidinha. Já perde muita velocidade. De uma subidinha qualquer aí. Eu tô ligado pra chegar lá no homem, onde ele compra as madeiras, pessoal. É só pegar, mano, a esquerda. Só a esquerda direto aí que você chega nele, tá? E aí, só. Pegou o embalo aqui na descidinha. Ó, cortou o giro aqui o nosso tratorzinho. É isso, vamos tomar cuidado. Porque ele também pode esquentar, olha só, pessoal. Ele pode esquentar aqui, mano. Mas tomara que não esquente igual o Rusco, tá, véi? O Rusco não é possível, não. Você anda aqui até ali, mano. Ele já começa a ferver. Já pega fogo e... Olha só, mano. Eu tinha esquecido de um detalhe. Como hoje é sábado, tem um rali na cidade. E, cara, a qualquer momento pode vir um corredor de rali aí igual um doido, tá? Eu vou ter que andar meio que assim, ó. Meio que na bordinha aqui da pistinha, tá, ó. Vou ter que ficar atento aqui também no fone, tá, mano? Porque se eu escutar um barulhinho de carro, véi? Eu já jogo pra fora da piste e é isso. Cara, tem que ter paciência pra andar com esse trator, viu? E as pessoas estavam falando. Ah, Alisson, vai com o trator buscar as rodas velhas do Satsuma. Mano, vai demorar demais se eu for com o trator. Pô, acho que nem vale a pena. É melhor até ir com o Rusco, mesmo com ele frevendo. Se você gosta da série de My Summer K, pessoal, é o seguinte. Deixa muito like aí, mano. Porque enquanto mais like você deixar, véi, mais rápido eu posso trazer aqui os episódios da série de My Summer K. E caso você se inscreva no canal por causa desse vídeo, é o seguinte, mano. Eu trago aí dois jogos no canal, tá? É My Summer K e é Car Park Multiplay. É esses dois jogos aí que eu sempre trago aí no canal. Aí é pra vocês aí, mano, já entenderem já aqui, cara. Fecha a porta. Ó, não sobe não. Não sobe não. Ó, tem que reduzir aqui a marcha pra ele subir aqui, mano, ó. Caraca, aqui é uma pontezinha aqui, ó. Caraca, se vir igual um doido aí, mano, você acaba caindo ali. Opa, essa é a casa aí do doido aqui da madeira, tá? Finalmente cheguei. Eu vou até diminuir aqui o volume, senão eu vou ficar surdo. E ó, aqui, pessoal, a gente vai ter que chegar, mano, como? De ré, tá? Vou até deixar na marcha baixa aqui, ó. Da hora. Vai, trator, vai, trator. Confio, confio. Ó, e vamos deixar ele lento assim, ó. Só na força aqui do motor, tá, pessoal? E a gente vai calibrando aqui, ó. Vai, calibra do jeito certo, do jeito certo. Vai, vai, vai. Ó, pessoal, muito fácil, mano, muito fácil. Nossa, agora vamos deixar isso aqui assim pra ele não se apagar. Vamos ver, vamos ver. Opa, ele tá morrendo. Vamos deixar assim. E vamos ver como é que tá aqui, olha só. Vamos deixar ele ligado mesmo. Mano, eita, tá muito errado isso aqui, cara. Deixa eu tentar ajustar aqui com a mão. Será que vai? Opa, 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 do jeito certo, do jeito certo. Ó, vamos lá, vamos lá. Agora sim, agora vai dar certo aqui, mano. Eu só preciso ver onde é que tá o esqueminha verde ali, a paradinha verde. Ah, é só deixar ele parado aqui, ó. Beleza, aí sim, ele se derriga sozinho. E agora vamos descer aqui e vamos tentar descarregar. Vamos ver se eu parei certo agora. Ó, parei certo, pessoal. Caraca, muito certo, velho. Muito bom aqui, cara. A gente tem que, mano, inclinar ali a carretinha, tá, pra ele descer. Mano, eu não sei como é que faz aqui pra inclinar a carretinha aqui. Deixa eu tentar ligar ele. É isso. Ah, mano, ó. Agora vamos descarregar aqui as madeiras. É isso mesmo. Opa, opa, opa. Vai se apagar ou não, trator? Calma aí, calma aí. Fica ligado, trator. Fica ligado. Ele já tá com o dinheiro pronto já. Valeu, mano, valeu. Ó, primeiro emprego, pessoal. Caraca, aí sim, mano. Opa, ó o barulho do trem. Caraca, aí sim, mano. Me dá aí dinheiro. Três mil, caraca. Valeu, cara. Eu vou cortar mais madeira direto pra trazer pra você, velho. Ô, pessoal, é o seguinte, mano. Será que ele dá três mil sempre, velho? É sempre três mil toda vez que trazer um bocado de madeira pra ele. Porque eu achei muito fácil esse trabalho. Então eu posso trazer duas, três, quatro vezes, mano. Três mil aí. Trazer três vezes aí eu já consigo ficar aí com dez mil, tá? Agora vamos inclinar aqui. Pode abaixar aí. Tá abaixando. Aí sim, caro, cara. Me dá uma vodka aí, cara. Beleza. Fechado. Agora é o seguinte. Muito obrigado. Um bom negócio aí pra você. E é isso, mano. Temos três mil e quinhentos agora na conta, tá? Agora sim, mano. Caraca, fiquei feliz agora, mano. É bastante dinheiro aí que a gente conseguiu. E vamos voltar pra nossa casa, né? E vamos lá, então. Vamos lá, então. Valeu, doido. É isso, pessoal. Tamo cheio da grana. Agora vamos pra cidade. Vamos buscar aí as coisas do vovó. Vamos comprar os baldes de cuju. Vamos vir no rusco, tá? Porque a gente já vai pagar a maletinha aí, mano. E é isso, cara. Nossa, agora eu vou ficar bem de vida, velho. Saí da crise ainda bem, mano. Saí da crise aí de dinheiro. E agora quando eu voltar lá pra o celeiro, onde eu corto madeira, aí eu volto com vocês, tá, pessoal? Calma aí. Vamos parar aqui. Porque já que na nossa casa tá sem água, então vamos tomar água aqui, tá, pessoal? Tem uma bica bem aqui, mano. Dá pra gente chegar lá rapidão e tomar uma água aí. Pô, e será que é aqui que a gente vende o que o jupo bebão? É não, né? Ó, aqui a água é de graça. Aí sim, mano. Ó. É, mano. Já que na nossa casa não tem água, né? A gente vai ter que viver assim. Ó, agora eu quero ver como é que eu vou tomar banho. Eu vou ter que pagar as contas, tá? Quando eu for buscar a motinha, aí eu já vou logo e pagar as contas e é isso. Eita, passou um carro aqui igual um doido. Nossa, doido carro verde. Ele capotou ali. Nossa, descapotou, mano. O bicho é muito doido, velho. Esse cara é muito doido. Ah, mano. Consegui ligar o raidinho aqui, ó. Tentando achar aqui uma raid, mano. Mas, ó. Achei. Caraca, tem rádio. Que da hora. Deixa eu ver se tem uma musiquinha. Ó, musiquinha. Ó. Caraca, mano. Música aqui, ó. No tratorzinho. Caraca, por que eu não soube disso antes? Nossa. Ó. Que isso. Não, horrível. Tem outro não. No MyCMK. Que isso, cara. Pô, não dá pra aguentar, não é? Essa musiquinha do MyCMK, não, velho? E é isso, né, pessoal? Vou deixar até o trator mais ou menos virado assim, ó. Pra já deixar no jeito certo. Pra depois só dar ré. E aí, é isso, tá? Da hora, mano. 3 mil aqui no nosso bolso. Ainda tem a entreguinha da vovó que a gente vai fazer, mano. E aí vai dar muito certo, tá? E agora vamos lá na cidade de Motinha. Mas antes, vamos ali na nossa casa. Vamos ver se tem como a gente pagar umas contas, né? Vamos ver se tem conta pra pagar. Porque eu não sei o que aconteceu, não. Minha água faltou do nada e tal. Ó. Tem nada aqui pra pagar, não. Ué, tem nada pra pagar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se tá faltando água aqui na minha casa, mano. Muito estranho isso aí, tá? Eu acho que cortaram minha água. Eu sei que eu paguei aí as duas dívidas aí que tinha. Hum, muito estranho, né? Mas vamos seguir viagem aqui. Vamos lá pro mercadinho. Vamos comprar comida. Ainda bem que eu saí da crise financeira. A gente aproveita e também vai buscar uma litinha nova que a gente pediu lá no Teimo. E é isso. E outra coisa. Vocês também falaram de mods, tá, pessoal? Ah, Alisson. Coloca mods. Coloca o mod do capacete. Coloca mods de textura. Coloca mods aí, mano. O que vai facilitar a sua vida. E, pessoal, eu tava pensando em realmente colocar mods. Mas o que acontece? Eu tenho medo de os mods acabar pesando o jogo, tá? E como vocês podem ver, eu já tô jogando aqui com os gráficos bem baixos. Pra poder rodar e gravar ao mesmo tempo, mano. Eu não tenho aí o PC forte, tá, velho? Eu tô aqui na luta aqui. Tô gravando vídeo, tá? Trabalhando aqui, ó. Tentando fazer os melhores conteúdos pra conseguir aí... Pegar um dinheiro aí, mano. Pra evoluir nosso PC, né, cara? E, ó, já vimos aqui que passou um carro de rali, tá, mano? Se eu não tivesse visto há tempo, cara. Nossa, ó. Meu Deus do céu. Vamos tomar cuidado aqui, mano. Passou um carro de rali e demora pra passar outro. Eu sei disso, tá? Essa série tá muito top. A gente já foi preso. A gente já morreu. A gente... Nossa, teve bastante coisa aí. E, cara, obviamente que, tipo... Ah, eu morri logo no comecinho da série. Então acabou a série. Não, pessoal. Eu morri, mano, quando eu tava tentando pegar o carro do 2021. E, tipo, essa é a minha primeira série na vida. Então, cara, se eu morrer, eu acho que eu posso sim resetar o save. Que essa série é a que eu ainda tô aprendendo aqui. Como jogar, como lidar com o My Summer Car, tá? Eu ia falar Car Park, meu Deus do céu. Então, ainda tô aprendendo aqui. Eu tô pegando um jeito aqui das coisas. Pois é, pessoal. Foi só falar em morte que, cara. Eu trago essa notícia pra vocês. Que eu acabei batendo de frente com o cara do rali. E, mano, eu acabei morrendo. E, cara, eu tive que resetar o save tudo de novo. Vou explicar melhor pra vocês agora. Vocês tão vendo ali o nome continuar? Não? Adivinhe. Mano. Ah, mano. Ó, além de eu não estar gravando, o que acontece? Eu fui ao tema. E, como vocês sabem, era sábado. Era dia de quê? Ali, mano. Os carros iam vir tudo rapidão. E, mano, o que acontece? Eu entreguei a lenha, voltei pra casa, peguei a moto, fui pra cidade, comprei comida, comprei grato de cerveja, comprei tudo. Ainda fiquei com 2.800, muito dinheiro. E o que acontece? Ah, agora vamos entregar aí, mano, as paradinhas da vovó, né? Que é açúcar, leite e salsicha. Indo pelo caminho da vovó. É o caminho que mais tem carro de rali. Eu não sabia. Até porque, o que acontece? Eu tava lá de boa no Rusco, né? Peguei o Rusco, mano, e tava lá de boa. Ficou a moto, tinha grato de cerveja, tinha compras, tinha tudo. Tudo tava dentro do Rusco. Tava ruim de fazer curva. Tava ruim, cara, de pilotar ele e tal. Ele não obedece bem. E aí, a gente tava indo na estradinha do caminho pra ir pra casa da vovó. E aí, eu joguei pro lado, desviei de um carro. Que eu tava com a tensão. Aí, eu já fiquei com a tensão dobrada aí, mano. Já me liguei, já escutei o barulho e já puxei pro lado. Mas é o que eu pensei. Ah, passou esse, agora não vai vir mais nenhum, né? Em seguida, em menos de 30 segundos, já veio outro, mano. Já veio outro em cima. E, cara, quando eu fui jogar pro lado, mano, já não tinha mais jeito. E também não tava gravando. Ou seja, eu também, ao mesmo tempo, tava falando sozinho. E aconteceu isso tudo. Véi, eu tô com muito azar. Muito azar, mano. O que acontece? Eu vou jogar até o mesmo ponto que eu parei. Ainda bem que eu não fiz muita coisa. Eu vou ter que remontar essas pessoas de Satsuma. Eu vou ter que fazer tudo. E, mano, morri, cara. Não tem o que fazer. Morri. Olha só, todo erro serve de aprendizado. Agora a gente não vai morrer mais nas próximas. Agora, nas próximas, sempre que vir um carro de rali, eu já vou ficar esperto pra ver o outro, tá? É isso, pessoal. Então, esse vai ser o vídeo. Se você gostou, já sabe. Vai deixando seu like. Entreguei a madeira, mas não valeu de nada, porque eu morri. Pelo menos, eu já sei como é que funciona. Já entendi muito bem como dirige o trator. E é isso, pessoal. Então, tamo junto. Falou, é nóis. E até o próximo episódio. Que, cara, eu vou parar no mesmo ponto, tá? No mesmo lugar que eu cheguei, mano. Eu vou... Nossa, eu devia ter feito backup. Existe o backup de save. E é isso. Tamo junto. Falou, é nóis. E fui. Tchau, tchau, tchau.